Oi, amores do meu coração! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, já posicionei o celular aqui, né? Espero que dê tudo certo pra me encaixar, de deixar sempre ele bem encaixado, né? E aí, tava com esse bicho, aquela estuca, ó, de cabelo, pra dormir, colocando, né? Tô colocando meus cabelos agora, pra poder, hein? Tá. E aqui, então, né? Lógico, tá? Vou dar toda a sua olhada. Gente, olha que eu tô meia. Achei uma câmera, uma câmera favorita, aquelas camerazinhas, né, de coisa, eu achei ela aqui. Até que dá uma ajeitada. Tem aí, faz tudo, né? Colocar um capacete, né? Vou derreter um pouquinho o plástico aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 A bateria está acabando. Já para carregar. Obrigado. 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 Então, amores, agora eu quero ver se eu consigo também menos. Não é jeito, né? Pelo menos tá no jeito, não é jeito, não é que é a outra parte, que é a parte... Mesmo assim, amanhã tá um pouquinho quente hoje. A parte dos perfumes ali, né? Dá um arrumado. Então é isso. Beijo no caracelo e até o próximo vídeo.